Versículo 8, o caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta, a obra do inocente é reta, versículo 9, é aquele negócio, o caminho do homem mal, perverso, tudo que ele faz é tortuoso, todo o caminho dele, que é o mal, está lá dentro do coração, mas a obra do puro ou do inocente é reta, porque ainda que ele de repente erre sem saber, mas o coração dele está lá certinho, ele vai corrigir, se ele errar ele vai ver, não vou fazer mais não, isso é errado, então vou corrigir. Versículo 9, melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher richosa numa casa ampla, então uma outra tradução, melhor é morar num canto, Então, mulher é richosa, mulher é briguenta, deixe de ser briguenta, porque é melhor morar num cantinho do telhado do que com a mulher que reclama de tudo. Para que reclamar de tudo? Por que brigar por tudo? Por que não se alegrar? Por que não comemorar alguma coisa? Não só ver as coisas erradas, negativas? Não vale a pena, versículo 10. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos, ou a alma do perverso deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos, então ele é sem dó, ele só deseja o mal das pessoas, não tem dó. Versículo 11, quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Então, o escarnecedor, ou zombador, ele acaba sendo um exemplo, uma lição para o simples, aquele inexperiente, ele vai estar vendo, caramba, viu, o cara fez isso, isso e isso, as consequências foram isso, isso e isso, uma grande punição, um grande castigo. Então, não vou fazer isso, não, isso leva à ruína, à destruição. Então, nós temos que tomar até as coisas que as pessoas fazem erradas como exemplo, para que a gente possa fazer da maneira correta. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento, porque o sábio, ele atenta para a instrução, ele não ignora a instrução. Versículo 12, prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. Então, o justo, ele observa e considera quando a casa do ímpio é arrastada para o mal. Aquilo ali serve também de uma reflexão para o justo, que o mal não compensa, que pode ser que a casa foi arrastada porque o ímpio faz impiedades, coisas perversas.